O medalhamento dos paranaenses atinge recorde no mês de julho. Dados da pesquisa que monitora endividamento e inadimplência do consumidor, feita pela Federação do Comércio de Bens e Serviços de Turismo do Paraná, mostrou que no mês de julho, mês passado, as famílias paranaenses alcançaram o mais elevado índice para o mês de julho da série histórica e o maior nível de endividamento nos últimos 10 anos. Pelo levantamento, 95% das famílias estão endividadas no Estado, o mesmo observado no cenário nacional com 78% das famílias com dívidas. O mais elevado índice em 12 anos. O Paraná é o Estado com maior percentual em endividamento do país. É isso mesmo. O coordenador de desenvolvimento empresarial da Fê Comércio Paraná, Rodrigo Schmidt, explica que o número não é necessariamente negativo, já que isso representa a realização de compras parceladas ou faturas a vencer, mostrando que o consumidor acredita que sua capacidade financeira vai ser boa. Schmidt revela que o dado que preocupa de julho é que houve ampliação das dificuldades nas condições de pagamento das dívidas. O Paraná, por exemplo, as famílias com contas em atraso já chega a 22% em junho para 24% no mês passado. Conforme apontado na pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, PEIC, da Confederação Nacional do Comércio e Fê Comércio Paraná, em julho houve um recorde no endividamento em nosso Estado, com 95,1% de famílias endividadas, sendo o mais elevado índice para o mês de julho da série histórica e o maior nível de endividamento dos últimos 10 anos. A média nacional brasileira, por sua vez, chegou a 78%, sendo a mais elevada em 12 anos, e o Paraná constou como o Estado com o maior percentual de endividados do país. O mercado está absorvendo trabalhadores com menor nível de escolaridade, mas a inflação elevada e persistente achata os rendimentos e dificulta a organização do orçamento familiar. Somando-se a isso, o avanço da informalidade no emprego é outro fator que aumenta a volatilidade e a incerteza sobre a renda do trabalho, atrapalhando a gestão das finanças pessoais e familiares. O número de paranaenses que não têm condições de quitar seus débitos subiu para 7,7%, para 8,1% no mês passado. Mas a situação dos paranaenses está melhor do que na média brasileira. No país, 29% das pessoas estavam com as contas atrasadas em julho e 10,7% não tinham condições de pagá-las. Em julho, também ampliaram-se as dificuldades nas condições de pagamento das dívidas, aumentando em nosso Estado a quantidade de famílias com contas em atraso e sem condições de pagar suas contas. O endividamento não é algo necessariamente negativo, demonstra uma capacidade financeira de consumo. O que é problemático é quando essas famílias passam a atrasar suas contas. A alta dos indicadores de inadimplência mostra que tiveram um efeito relativamente restrito às medidas extraordinárias de suporte à renda, como os saques extras do FGTS e a antecipação do 13º salário. O agravamento do endividamento ocorreu principalmente entre as famílias de renda menor, entre as quais as dívidas saltaram de 92,2% para 95,1%. Já entre as famílias com renda superior a 10 salários mínimos, o indicador permaneceu em 95,2%. O agravamento do endividamento ocorreu principalmente entre as famílias de menor renda, sendo que entre aquelas com renda superior a 10 salários mínimos, o indicador permaneceu estável em nosso Estado. O cartão de crédito é o tipo de endividamento mais comum, com 82,4%, seguido pelo financiamento de veículo, com 11,9%, e financiamento imobiliário, que é de 5,3%. Na panela Zondrina...